O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% seguro. Um programa 100% pra você. Hoje vamos planejar o uso da retroescavadeira. Tirar de letra as dicas de operação, saber como se transporta essa máquina e ver a importância da manutenção. A estrela desse episódio tem mil e uma utilidades. Ela anda, levanta e sobe os braços, gira de um lado para o outro. Tudo isso ao mesmo tempo. Haja fôlego. Quem está por trás de todo esse movimento é um único operador. Dá pra acreditar? Mas para não acontecer nenhum acidente de percurso, se liga nas dicas que vêm por aí. Antes de entrar em ação, é preciso saber em qual terreno a retroescavadeira está pisando. Inspecionar a área e saber de cores salteado o serviço a ser executado. Tudo isso entra na história. Então lembre-se de verificar as linhas subterrâneas, as condições do solo e o melhor lugar para acomodar o material escavado. Depois disso, as áreas mais perigosas devem ser demarcadas. O operador deve conhecer os controles nos mínimos detalhes. Afinal, aqui dentro só tem espaço para um comandante. E ó, dar carona para passageiros estar fora dos planos. Já vai estacionar? O equipamento para onde der para escavar mais material. E em local fácil de mudar de posição. Mas não se esqueça de abaixar os estabilizadores e apoiá-los no chão. A carregadeira e a lâmina dianteira também vêm aqui pra baixo. Durante o trabalho, não podem faltar os calçados de segurança. E as roupas largas devem ser evitadas. Senão podem enroscar nas partes móveis. Só quem é habilitado e tem treinamento pode operar essa máquina. E vai precisar de crachá com foto de identificação, hein? Antes de dar a partida, afivele o cinto de segurança. E confira o retrovisor e a buzina de ré. Os estabilizadores são apoiados no solo. Mas nenhum deles deve carregar o peso do trator. Isso é trabalho para os pneus. Nem pense em acionar a alavanca do levante hidráulico para erguer a máquina. Essa peça deve ficar parada no transporte ou na escavação. Para o solo não desmoronar chão abaixo, se liga. A retroescavadeira não deve cavar muito perto dos braços estabilizadores. E ficar perto de valas nem pensar. Vai passar por declives ou lugares inclinados? Para não tombar para frente ou para o lado, evite posicionar a caçamba morra abaixo. E a máquina deve ir a passo de tartaruga. Daí fica mais difícil cair ou capotar. O caminho é de concreto, pedra, areia ou solo encharcado? As placas de madeira são uma mão na roda. Elas ajudam a distribuir a carga em uma área maior. Nada de dirigir em rodovias ou estradas pavimentadas, hein? E trabalhar à noite também está fora de planos. Na hora do desengate, o solo deve ser plano e firme. E os estabilizadores e a caçamba precisam se apoiar no chão. Mas antes de sair da máquina, o motor precisa ser desligado. As mãos ou qualquer outra parte do corpo ficam longe dos vazamentos e dos produtos químicos. Em contato com a pele, eles podem fazer um estrago. Pinos, parafusos, anéis de retenção, as peças de fixação devem ser verificadas todos os dias. Também é importante checar o nível de óleo do reservatório e lubrificar todos os pontos graxeiros. Mas para garantir o bom funcionamento, é só seguir os planos de manutenção e reparo. Travar, acionar freio, abaixar caçamba e braços estabilizadores. Agora sim, você pode colocar a mão na massa. Nada de mexer no sistema hidráulico pressurizado e no cilindro, se eles estiverem sob carga. Anotou tudo? Antes de sair por aí com a retroescavadeira, é preciso fazer um planejamento. Condições do solo, linhas subterrâneas, lugar para colocar a terra, tudo isso entra na jogada. O operador treinado e qualificado deve estacionar onde for melhor para escavar. Para não levar um tombo, se liga na velocidade. E ó, a retroescavadeira não deve cavar perto dos braços estabilizadores. Na manutenção, o equipamento fica parado. Só pode mexer depois de travar, acionar o freio e abaixar as caçambas e os braços estabilizadores. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. 100%ường número está no sistema hidráulico pressurizada. 100% no sistema hidráulico pressureda. 100% no sistemaikel voz. Obrigado.